Olhe o meu reflexo no espelho Por que estou fazendo isso comigo? Perdendo a cabeça por um pequeno erro Quase deixei meu verdadeiro eu de lado Não, 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 não perca quem és No borrão das estrelas Vê a enganar, sonhar, acreditar Tudo bem não estar bem Às vezes dói Seguir seu coração Lágrimas não significam que você Está perdendo na multidão Quem é você? Quem é você por dentro? Quem é você? Quem é você por dentro? Olhe pra mim, não sou perfeita Esqueci o que fazer pra encaixar Num mundo que liga pra aparência Tudo dentro de mim grita Não, 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 não perca quem és No borrão das estrelas Vê a enganar, sonhar, acreditar Tudo bem não estar bem Às vezes dói Seguir seu coração Lágrimas não significam que você Está perdendo na multidão Se não erra os aparências Apenas me deixe aqui Conversas verdadeiras Vida real Boa noite com um sorriso Não é meu lar Não perca quem és No borrão das estrelas Vê a enganar, sonhar, acreditar Tudo bem não estar bem Às vezes dói Seguir seu coração Lágrimas não significam que você Está perdendo na multidão Quem é você? Quem é você por dentro? Quem é você? Quem é você por dentro?